Há muito tempo a Valdivina não fazia uma escova no cabelo. Neste domingo, ela fez e aproveitou até para atender a um pedido do marido. Eu só não queria cortar o cabelo, o marido falou, ah, corta, falei, ah, meu Deus do céu, fazer o desejo dele, né? Quem também aproveitou para dar aquele tapa no visual foi o Luiz. Bom demais, o que a igreja está fazendo aí para os povos que precisam, está muito bom. E além desses, tinham muitos outros serviços. Teste de visão com o médico oftalmologista, aferição de pressão e teste de glicemia. A Sirlene buscou ajuda e descobriu um probleminha. A taxa de açúcar no sangue estava alta. Cuidado, né? Correr atrás, né? Mas é luxário. Teve distribuição de sopa e sorteios de cestas básicas. Olha um dos sortudos aí. Quem é que não gosta? Uma cesta? Além de tudo, isso ainda teve atendimento jurídico e psicológico. O projeto Raab levou apoio a mulheres. A gente atende a mulher, a gente procura entender qual é o problema dela, né? O problema interno dela e a gente direciona ela para um curso. O projeto é basicamente um curso que é feito durante todo o ano. O agente da comunidade ocorre em todos os últimos domingos do mês e envolve o trabalho de cerca de 200 voluntários. É muito gratificante, né? Quando termina, que a gente vê o sorriso, o brilho nos olhos das pessoas que vêm da comunidade, que participam dos serviços. Um conjunto de serviços que é oferecido que no final a gratificação é muito grande. A gente vê nos olhos das pessoas. Nem precisa ela falar, mas a gente vê o obrigado, né? E isso cada vez nos impulsiona a fazer melhor. Um dos lugares mais movimentados aqui do evento é o Bazar Solidário. Tudo isso aqui são peças de roupas que foram doadas. E aí o pessoal que veio para o evento, olha, gosta, viu o que serve, vai levar para a casa de graça. Aqui já tem uma pessoa que está de olho aqui nas peças. O que você está achando aí? Já escolheu algumas para você? Já, muito bom. O que você já escolheu? Mostra para a gente. Roupa para ela, para mim. Sua filha? Aham. Então vai ter muita coisa que vai ser. Vai, graças a nada. Isso tudo traz um bem-estar para a pessoa. Nós temos aqui muitas pessoas carentes que não têm condições de ir em um salão de beleza, não têm condições muitas vezes de arrumar um oftalmologista. E aqui nós temos esse trabalho realizado juntamente com a comunidade, junto com a OEVG, que é o grupo de evangelização. Nós fazemos com o maior prazer porque sabemos que trazemos para cá pessoas que têm todas as necessidades, abrangemos todos os sentidos. Para mim é uma ótima coisa. Aproveitou muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Obrigado.